Você tem amendoim em casa? Então faça esse docinho com apenas 3 ingredientes. Em um recipiente, vamos começar adicionando 250 gramas de amendoim triturado, 1 xícara de leite em pó e vamos derreter 100 gramas de chocolate branco. Logo após, é só acrescentar tudo por cima. E vamos misturar bem. Quando chegar nesse ponto, vamos adicionar 25 ml de água. E vamos voltar a mexer até se transformar em uma massa. Assim, já está perfeito. Com a auxília de uma colher, vamos pegar uma pequena quantidade e vamos começar a modelar. E pessoal, aqui o nosso docinho já está pronto. E para ficar ainda melhor, vou derreter chocolate meio amargo e vou mergulhar cada docinho nela. Esse chocolate fica a gosto. Se você não quiser, não precisa. Após mergulhar, é só deixar o chocolate secar e já vai estar pronto. E olha só como fica incrível. Sinceramente, não tem como resistir. Faço na cara de vocês, que eu tenho certeza que todos vão amar. E eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi mais uma receitinha aqui do Pobre na Cozinha. Aquele forte abraço. Até a próxima e valeu! E até a próxima e valeu! E até a próxima e valeu!